Eu acho que foi em 2020, novembro de 2020, teve uma seca aqui que, assim, ficou acho que uns 80 dias sem chover. E tinha uma previsão, eu estava com a terra preparada, tinha uma previsão de chuva, e eu pedi para uns rapazes de São Luís Gonzaga vir plantar o tiften, plantar de muda, né, que é uma coisa que é bastante desgastante, mas eles vieram com uma máquina adaptada para plantar o tiften, vieram e não choveu. Então, desde lá, eu já venho pensando em adquirir uma irrigação. Santa Maria, especificamente, tem pontos que chovem na volta, chovem 200, 300, 400 metros daqui de casa e não cai nenhuma chuva aqui. Ou cai aqui e não cai a 400 metros, entendeu? Então, é por isso que, como eu estou trabalhando, estou pretendendo trabalhar intensificado em piqueteamentos, precisa-se da irrigação, né, até mesmo pelo adubo. Eu tiro o gado, faz a adubação com a ureia, no caso, né, que já é um pasto implantado, e irriga no mesmo dia. Então, é uma facilidade grande para a gente. A intenção foi, do uso da irrigação, foi justamente verificar um produto que nos permitisse irrigar com um manejo fácil, manutenção fácil, de preferência aqui no Rio Grande do Sul, para que tenhamos condições de acesso, embora hoje tenha condições de atender todo o Brasil, mas mais perto de casa parece que fica mais fácil para a gente administrar. Então, e também que fosse um preço acessível e que tivesse uma rotatividade, uma facilidade de transporte e, como eu falei, de operação. É muito caro hoje, atualmente, você formou uma pastagem. Você produzir um hectare de silagem, tu gasta, não só com o preço da semente, mas olha o combustível, tudo em alta hoje, né, o combustível, a mão de obra, e principalmente os adubos, né, e o pior de tudo, você faz todos os investimentos, se você não tiver água, você pode botar um melhor investimento em pastagem, um melhor investimento na preparação do solo, etc., mas você não vai ter o desenvolvimento da planta. Então, a estratégia de regação é indispensável para a garantia de alimento dos animais. Existem vários modelos de equipamento e alguns com os respectivos valores econômicos variáveis, né, mas o importante, principalmente para os pequenos, que eu penso, e é o que levou a nossa escolha aqui, é que seja fácil manutenção, facilidade de transporte, facilidade de manejo e um pós-venda de qualidade. Quando que eu comecei com o confinamento, eu testei várias práticas com insumos vindos de fora, mas o meu custo era muito alto, então o que que eu fiz? Eu implantei uma pastagem de Tifton 85, que foi aonde que eu consegui reduzir o meu custo no confinamento, né, e com o passar dos anos eu tinha um pouco de dificuldade em relação ao clima. A falta de chuva, ou às vezes as chuvas mal distribuídas, faziam com que na minha área eu não tivesse a produção estável. Eu fui procurando, né, muitas vezes a pastagem por falta de água não tem o crescimento suficiente, ou por falta de adubação, por tu não conseguir fazer adubação no período certo, porque eu trabalho em círculos, cortando, então chega naquela época de fazer adubação, eu tenho que fazer adubação, né, não posso depender do clima. Ali, com o irrigatinho, hoje eu consigo fazer, que é a aplicação de esterco de porco ou ureia, né, quanto mais nutrida, mais proteína. Então, a irrigação nesse ponto é fundamental. Pela facilidade, pelo manuseio, então hoje o irrigatinho é, indiferente do que tu produzir, hoje em pastagem ou outras culturas, tu pode utilizar ele bem tranquilo e com custo baixíssimo. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!